Fala galera, Guilherme da Bet na Rede aqui, dessa vez eu garanto que você vai entender qual a diferença de um exchange para uma casa de apostas tradicional. Vamos começar por um exemplo bem fácil, vamos supor que você quer fazer um jogo entre Real Madrid e Barcelona em uma casa tradicional. Você decide que vai pegar o mercado de gols, que é o over 1,5, e aí você pensa, vou colocar a moeda na probabilidade de over 1,5, e logo a casa tem que cobrir sua aposta, colocando uma moeda. Por quê? Vamos supor, no cenário 1, o jogo termina 1x1, você ganha, a casa perde, você fica com o seu dinheiro que colocou em risco e o prêmio que a casa te deu. Agora vamos supor, no cenário 2, o jogo termina 0x0, o que acontece? Acontece, você perde, a casa ganha e ela fica com o seu dinheiro que você apostou e ela retorna o prêmio que ela colocou em risco. Agora vamos supor o mesmo cenário em uma exchange. Você vai fazer a mesma entrada, o over 1,5 no mesmo jogo Real Madrid-Barcelona. Você coloca o seu dinheiro e aí ao invés da casa corresponder, vai vir uma outra pessoa, que seria o mercado. No exemplo aqui, a gente está dando como o João. O João aparece com a moeda dele e ele pode corresponder o que você colocou no over 1,5 no under 1,5. Ou seja, o João está te pagando o que você colocou em risco. Certo? Assim, quem ganhar, pega tudo. Aí agora vamos supor que você teve uma ideia e você quer dobrar a sua aposta. Porque o Cristiano Ronaldo voltou para o Real Madrid e o Neymar voltou para o Barcelona. Aí você chega e dobra a sua entrada. Mas aí que entra a casa. A casa chega e fala, espera, o mercado não fica desregulado. Ela chega e pergunta para o mercado. Ela fala, você quer colocar duas moedas também para corresponder à aposta? E aí vamos supor que o João não quer dobrar. Ele fala, ó, não vou dobrar. O que acontece? Você não é correspondido. Essa moeda que você colocou adicional, ela volta, porque ninguém quer pagar o risco que você quer correr. E aí vamos para o cenário 2. A casa pergunta de novo para o mercado. No caso, para o João. Ela fala, você tem certeza? E aí vamos supor que ele aceitou. O que acontece? Você coloca a sua moeda adicional no over 1,5. E aí o João, que no exemplo é o mercado, coloca a dele também. Assim está equilibrado. Por quê? Você só pode colocar duas moedas em um jogo que tem duas moedas contra você. Certo? Não tem como você colocar dez moedas dizendo que vai sair mais de dois gols no jogo. Se ninguém está colocando dez moedas dizendo que não vai sair dois gols no jogo. E esse alguém pode ser o João, a Maria, o José, qualquer outra pessoa. Essas pessoas são o famoso mercado. Agora, vamos para o cenário que o jogo termina zero a zero. O que acontece? Você perde, o João ganha. E aí o dinheiro que você apostou vai para o João. E o dinheiro que ele colocou em risco também vai para ele. E aí, cadê a casa? A casa chega e fala, ó, eu negociei, eu tradei essa rodada. Eu não estou nem aí para quem vai ganhar. Eu quero a minha comissão. A casa deu a plataforma, fez a negociação, garantiu o equilíbrio no mercado para que você seja correspondido em duas moedas. E a casa ganha a sua comissão. E aí o João paga a comissão para a Extinction. Então, esse é um exemplo muito claro para você entender como funciona uma Extinction. Porque, afinal, como o senso comum diz, a casa sempre vai ganhar. Mas, em uma Extinction, só ganha se alguém ganhar. Porque a diferença é clara. Em uma casa tradicional de apostas, você compete contra a casa. Em uma Extinction, você compete contra outras pessoas. Espero que tenha sido claro para você. Gostou, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Qualquer coisa, fique à vontade para comentar. Qualquer assunto, a gente responde. E obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti